E a Cochupé alcançou em 2020 o maior recebimento de café de toda a sua história, com mais de 8 milhões de sacas. A comercialização na cooperativa também seguiu o ritmo de alta, com 80% deste café já vendido. Vamos falar ao vivo com o presidente da Cochupé, o Carlos Augusto Melo, aqui com a gente. Bom dia, presidente. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Já desejando um ótimo 2021 para você e todos aí da cooperativa. Bom dia, Renata. Bom dia àqueles que nos assistem aí pelo Terra Viva. E também, da mesma forma, eu gostaria de desejar a todos aqueles que nos assistem e a toda a sua equipe, Renata, um 2021 melhor que o de 2020, que foi um ano atípico, né? Mas que tenhamos, em primeiro lugar, bastante saúde com a vinda da vacina e que possamos ficar livres aí desse vírus do Covid-19. É um prazer estar com vocês. Com certeza. O prazer é sempre nosso, Carlos. E a minha primeira questão justamente é, já havia a expectativa de atingir esse número, esse grande volume aí, recorde de recebimento de sacas, ultrapassando 8 milhões. E eu gostaria de saber dessa projeção para 2021, visto, obviamente, que estamos numa bienalidade negativa. Porém, o que a gente tem de entendimento, seguindo um ritmo elevado do café arábica, do café especial? Bem, Renata, eu sempre disse e tenho dito que 2020 foi um ano atípico em todo sentido. Não só foi na questão da pandemia, mas principalmente na questão do café. O café nos surpreendeu positivamente, né? Nós tivemos um ano de alta quantidade de café, a razão de nós recebermos aí 8 milhões, ponto 1 saca de café. E também no aspecto de qualidade, nós tivemos um ano de altíssima qualidade de café. A razão por ter recebido esse volume expressivo de café dentro da cooperativa, Nós acreditamos e acreditamos muito à confiança que esse cooperado tem tido com a administração da cooperativa, com os colaboradores. Enfim, essa relação entre cooperativa do lado empresarial com o do campo, no aspecto dos associados, contribuíram muito para que esse número fosse alcançado. Realmente um número histórico para a nossa cooperativa, né? Jamais tínhamos recebido um montante de café dessa ordem, 8 milhões e 100 mil sacas de café. Eu tenho dito que se a Cochupé fosse um país, nós seríamos o quarto, quinto país aí no mundo em produzir café. Então, nós ficamos muito satisfeitos. Pois é, e para 2021, né? O que a gente pode já ter de projeção? Com relação à projeção para 2021, e já estamos em 2021, primeiro, trata-se de um ano de bianualidade baixa no café. O café é o seco, é bianual. E também, somado a isso, nós tivemos fatores climáticos no final do ano, no último trimestre, com relação à perda e altas temperaturas. Nós tivemos déficit hídrico, mas mais do que isso foram as perdas por conta das altas temperaturas, no período de florada desse café. Com isso, nós, com certeza, teremos uma safra bem menor aqui no Brasil, em 2021, por essas razões, somado-se a isso, ainda uma questão de bianualidade bastante baixa. Nós não podemos ainda afirmar em números, em percentuais de quebra em relação à safra passada, visto que, com o advento de altas temperaturas e déficit hídrico, nós postergamos essa análise de expectativa de safra para o ano que vem. Nossos técnicos estão em campo e nós esperamos que, até o final do mês, início de fevereiro, nós tenhamos aproximadamente algum número para dizer ao mercado da área em que nós atuamos, na área da coxa e o pé, que inclui o sul de Minas, Média-Mogiana e o Cerrado Mineiro. Visto isto, nós entendemos que será um ano de menor quantidade de café, uma produtividade menor, mas, mesmo assim, nós continuamos otimistas, porque o mercado está fluindo de uma maneira normal, com preços condizentes. Mas, enfim, o produtor, até agora, não está em pânico, não. Sabemos, sim, das reais condições de cafés que temos pela frente aí, principalmente no aspecto de quantidade, qualidade, ainda é muito cedo para dizer, mas é o que esperamos para 2021. Com certeza, Carlos. Bom, eu gostaria de saber o que os técnicos de vocês já têm passado aí as visitas, as lavouras, porque, realmente, todo esse cenário pelo qual você descreveu, sobre essa alta temperatura e que atingiu, realmente, um período importante ali da florada, inclusive, noticiamos aqui no nosso programa, a gente, claro, falou com especialistas e entendeu que isso interferiria ali na frente, né? Aí, depois, na sequência, sim, vieram temperaturas mais amenas e até chuva nas regiões produtoras, mas que, obviamente, não iriam compensar total ali aquele estrago já feito no início, né? Mas eu gostaria de saber o que os técnicos têm passado, então, para vocês, né? O que eles têm visto a campo? Realmente, o cenário é esse que você está dizendo. Nossos técnicos estão a campo, permanentemente em campo, fazendo essas análises. E a questão climática das regiões produtoras de café, mais uma vez, aquelas em que a Cochupé se faz presente, nós estamos notando justamente isso. Houve uma mudança do clima substancial. Hoje, esses últimos dias, podemos dizer, o mês de dezembro, janeiro, nós tivemos dentro de uma normalidade de chuvas dentro das áreas em que estamos presentes. E isso fez, sim, com que as lavouras revigorassem um pouco, mas não, de maneira nenhuma, compensa aquela perda que nós tivemos no período de florada para a próxima safra. E mais, Renata, nós entendemos que podemos ter perdas em algumas lavouras para a safra de 2022. As lavouras que foram rodadas, elas retardaram o crescimento necessário para que a safra de 2022 fosse uma safra boa, uma safra cheia. Então, a consequência do clima nos afetou tanto 2021 como parte de 2022, por conta dessa ausência de chuvas que teve no último trimestre do ano e as altas temperaturas. Hoje, nós podemos dizer que o clima se normalizou, nós estamos tendo um quantitativo de chuvas bastante bons aqui nas nossas regiões e essas lavouras revigoraram, sim, mas não em produção necessária para suprir aquela demanda que nós precisávamos para 2021. Exato. Falando agora para a gente fechar sobre essas condições do mercado, o qual você pontuou muito bem que, pelo menos, o mercado vem respondendo bem, trazendo preços condizentes aí. Quais são esses fundamentos que têm sustentado esses preços do café? Nós acreditamos que o mercado do café físico, ele não está a preço tão alto, né? Nós estamos trabalhando na casa de 1,20 a 1,30, 1,25 hoje, virou a peso, é um preço baixo em considerando com os anos anteriores. O que nos trouxe esses preços, vamos dizer, remuneradores, nos dias de hoje, foi a questão cambial. O dólar tem contribuído, sim, para que a gente tenha tido esses preços. E mais do que isso, que é o importante, o mercado está fluindo dentro de uma maneira normal, né? Hoje, nós temos demanda por compra desses cafés. Nós tivemos, sim, num período mais anterior aí, uma quebra de demanda por cafés especiais, mas pouca coisa. E eu posso te dizer que nossos cafés estão vendidos, né? Para esta safra agora de 2021, a safra que virá, nós já temos aí bastante cafés já vendidos pelos produtores, que aproveitaram essas questões do preço. Então, eu diria que, na questão de mercado, está fluindo dentro de uma normalidade. Existe, sim, uma preocupação pela questão da pandemia. Nós estamos com uma segunda onda aí, voltando à questão da pandemia, eu aproveito aqui para dizer, aquele público que está ligado à coxa-pé, que tenhamos muito cuidado, muita precaução. Nós já voltamos medidas aqui dentro da cooperativa, no sentido de preservação da saúde das nossas famílias, dos nossos colaboradores, dos nossos parceiros. Enfim, o momento ainda inspira cuidado neste sentido. E isso pode, sim, trazer alguma consequência na questão de mercado. De outro modo, eu posso dizer que o mercado fluiu dentro de uma maneira normal. A safra passada praticamente está vendida. Hoje eu não tenho 20% do café que desses 8 milhões e tanto aí de sacas na cooperativa do Puro Cooperado. O cooperado participou bastante do mercado. E, com isso, o mercado está bastante equacionado. Está bem ajustado. Perfeito. Só para a gente fechar aqui, quanto do percentual já foi vendido dessa safra que virá? Da safra que virá, pelas nossas previsões aqui, nós estamos na faixa de perto de 30% já vendido. 25% a 30%. Já vendido de 2020. Perfeito. Obrigada, Carlos, sempre pelas entrevistas aqui no nosso programa. Um ótimo dia. Bom café aí para todos. Eu desejo a você, Renata, e àqueles que nos assistem, que tomem esse café que está atrás de mim aqui, que é um café de primeira linha. E fico muito satisfeito em que tomem esse café. Café é saúde, é saudável. Então, muito obrigado pela entrevista e pela oportunidade de estar mais uma vez na Terra Viva aqui, falando com vocês sobre o café. Obrigada. Um abraço a todos, um bom ano. Um bom ano, obrigada.